Bom dia galera, esse vídeo eu vou fazer uma introdução de uma série de vídeos que eu vou estar falando de ideias extremistas, que envolvem polos opostos, mas que tem similaridades. Por exemplo, o anarco-socialismo e o anarco-capitalismo, em que ponto eles se assemelham? Acham que o Estado não deveria existir, porque o Estado engessa, no caso do anarco-capitalismo eles dizem que o Estado engessa a economia e não permite a livre iniciativa e aqueles elementos. E o anarco-socialismo tem similaridades também, por achar que o Estado não deveria existir. Só que o Estado, o anarco-socialista, é o braço legitimador do sistema capitalista. Portanto, ele não deveria nem existir, nem como forma de capitalista, nem como forma socialista. ele deveria partir diretamente para o chamado comunismo. Por isso que ficou conhecido como anarco-socialismo, anarco-comunismo, que tem expoentes como Bakunin, entre outros, e outros, que eu vou pesquisar com maior amplitude e vou trazendo para vocês. E o anarco-capitalismo, que eu vou pesquisar alguns autores para colocar como referência aqui nos vídeos. Qual que é o problema desses dois, nesse primeiro vídeo? Vamos falar primeiro do anarco-capitalismo. Existem alguns problemas que fazem o Estado um mal necessário. Por exemplo, a impossibilidade do pleno emprego dentro do sistema capitalista O Estado também não dá esse suporte de forma significativa, né? E sem falar, por exemplo, o que garante a propriedade privada é o Estado. É igual aquele exemplo que há alguns vídeos atrás que eu falei. Se você comprar um apartamento e a sociedade fosse anarco-capitalista, Outra corporação se sentiria no direito de vender o mesmo imóvel e falasse, e a pessoa invadiu o imóvel e entrar para dentro, e a pessoa chegar do trabalho e tem outras pessoas lá. Porque não teria uma regra para dizer como funcionariam as escrituras de trabalho, né? E a questão também, por exemplo, se alguém matasse alguém, me perdoe o YouTube falar nesse quesito. Qual tribunal seria legítimo para julgar um assassino? Por exemplo, o assassino não poderia falar assim, eu não reconheço esse tribunal, eu quero que pare o outro tribunal para mim. Porque esse eu reconheço. É isso. E também o anarco-socialismo, eles teriam esses mesmos problemas. Mas, em frente das grandes corporações, seriam grandes sindicatos, que também tem muitos membros que são corruptos, né? De que forma a sociedade se organizaria? Todo mundo teria o mesmo direito de interferir nas questões políticas? É o que se deve pensar, né? Tanto nas ideias baconistas, como nas ideias muito defendidas pela escola austríaca, por exemplo. Tudo tem meio termo hoje em dia. O Estado é um mal necessário, porque a sociedade ainda não evolui o suficiente para que não necessite mais do Estado para tanto. É isso que eu tinha que falar nesse vídeo introdutório. Espero que todos dêem um joinha, compartilhem esse vídeo nas redes sociais, comentem ali e follow! Tchau!